Desde que eu me entendo por gente Desenho você na cabeça Como eu poderia deixar escapar Minha chance agora que eu te achei Eu te conheci pelo cheiro Pelo movimento do seu cabelo Eu pude lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse o céu dentro do beijo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se esse amor me desse asas Pra viajar Em paz Eu te conheci pelo cheiro Pelo movimento do seu cabelo Eu pude lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse o céu dentro do beijo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se esse amor me desse asas pra viajar É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se esse amor me desse asas pra viajar É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se esse amor me desse asas pra viajar É como se esse amor me desse asas pra viajar Em paz Pra viajar Sem mais Sem mais Incertezas Tem mais Sem mais Legenda Adriana Zanotto